Olá pra você que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de abertura de caixa. Ciclo 2, passei pedido e tem mais coisas chegando. Gente, chegou outras coisas lá que eu nem abri ainda e tem mais pra chegar e meu Deus do céu, socorro, né? Mas preciso repor o meu estoque, tô muito feliz e já falei pra vocês que eu começo desde já montar o meu estoque pra trabalhar o ano inteiro. Então tem que aproveitar as promoções. E se você tá aqui, se você é inscrito aqui no canal, já não é, se inscreva, ativa o sininho. Se você gosta do vídeo, gosta de mim, por favor, não esquece de deixar o like, tá? Gente, se você ainda não me segue lá no Instagram, é arroba consultoria.carolmartins, me segue lá também. Então vamos lá, o que eu pedi aqui? Máscaras, máscara da Natura, gente, eu gosto muito. Ela é grande, assim, e não fica me sufocando, aquela coisa me prendendo. Eu gosto e sempre eu compro. Daí eu comprei mais. Aqui tem sacolas todas do Vale Pontos, porque nem sei mais quantos pontos eu fiz e tem um pacote que eu comprei mesmo. As que tem cinco são de Vale Pontos e essa daqui que tem dez é que eu comprei. O que mais que temos aqui? Esta caixa de sabonetes, eu pedi mais dezesseis caixas. Essa caixa, gente, ela é completamente cheirosa. Ai, e teve gente que comentou no meu vídeo que conseguiu comprar também. Foi lá buscar por conta do meu vídeo e conseguiu comprar. Fico muito feliz por você. Então, essa caixa aqui, eu peguei mais dezesseis dela. Aquelas que eu tinha pego já foram e tem mais dessas pra entregar. Preciso até lembrar quem que eu tenho que entregar. Outra coisa que eu pedi e vocês aproveitaram, é o combo de Luminati, quimicamente danificados. Por sessenta e oito, se eu não me engano, sessenta e oito e alguns centavos, você compra o shampoo, condicionador e a máscara. Gente, essa linha é maravilhosa. Então, assim, eu vendi, eu pedi cinco combos. Deixa eu lembrar, cinco combos. Um eu já entreguei. E pedi um condicionador avulso, porque tem um shampoo e um condicionador aqui. Então, eu quero montar um outro combo. E aí, eu aproveitei e pedi, eu acho que um pré-estoque e quatro kits vendidos, tá? Então, pedi cinco combos de lúmina desse de máscara e mais um condicionador avulso. Aqui, o batom cristal pink. Estou com ele, sim. Vocês vão me perguntar, que batom você tá usando? É o pink de Una, gente. Lindo, maravilhoso, gente. Eu amei essa linha. Tanto que comprei, né? Antes da Natura me enviar, quem me acompanha no Instagram viu. A Natura me enviou um pré-skit lindo. Eu tinha comprado todas as cores de batom, só não tinha comprado o vermelho. Comprei o iluminador, comprei todos os esmaltes. É uma linha, assim, espetacular. E este batom, ele é lindo, gente. Olha, eu já passei pra mostrar lá no Instagram que o pessoal pediu. Olha que coisa mais linda esse batom. Ele é muito pigmentado e ele tá até aqui na minha mão que eu passei e esfumei pra ver. Mas ele, olha, quando você passa, ele é confortável, mas ele, gente, não fica melado. Ele seca e fica muito bom. Não parece que você tá de batom. Eu, agora, por exemplo, não tô com uma sensação de batom, tá bem gostoso. Ele fica sequinho, mas não resseca os lábios. Então, olha a cor, que linda, gente. Sem esfumar. Que coisa mais linda. Então, se você gosta, aproveita aqui no ciclo 2. Tem promoção. Essa cor é a nova, pink. E tá por R$34,90. Se eu não estou enganada. Que coisa mais linda. Quem gosta de brilho, arrasa. O que mais tem aqui? Ah, na verdade, eu tinha começado a gravar esse vídeo pra vocês. E aí, eu errei tudo. E eu já tava mais que no meio do vídeo. Então, tem coisa que eu coloquei já no armário durante o outro vídeo. Eu pedi mais um batom rosa 277. Pedi só mais um, que eu já tinha um. Pedi mais um, porque a validade dele tá boa, lembra? É 8 de 2022, então eu pedi um. O que eu pedi também, que eu coloquei aqui, foram esses dois Natura Homem, tá? Aproveitei a promoção, que tá muito boa. A Natura Homem vende, vira e mexe. Então, eu pedi dois. O que mais? Ah, aqui tem um gel. Eu pedi mais um pouco, mas aqui nessa caixa só tem um gel do humor a rigor. E aí, deixa eu pôr a caixa aqui, ó, gente. Essa é a primeira caixa. Ai, meu Deus, tá? Meu Deus. É muito pesado. Sabonete pesa demais, né? Ah, tem pedido do Espaço Digital também, que chegou tudo junto, e aí eu coloquei aqui, tá? Esse Cris Cachoque, por exemplo, é do Espaço Digital. Por que que eu pedi? Gente, eu estava sem Cris Cachoque. Eu vou até colocar ele aqui. Eu vou fazendo as aberturas de caixa, vou colocando aqui. Ele é um perfume muito gostoso pra uma idade, assim, Ai, a menina tem 12 anos, quero dar um presente. Cris Cachoque é uma boa indicação. É um docinho muito gostosinho. É um cheirinho de chiclete. Então, eu gosto de ter, eu estava sem aqui, pra um presente. Chega gente pra mim direto. Cara, eu quero presente pra tal idade. Então, você sabe o que direcionar. E Cris Cachoque é uma boa pedida. Aqui tem o condicionador, que eu falei pra vocês. Que eu comprei um condicionador só pra montar combo com os produtos que eu tenho aqui. Então, um condicionador. Aí, eu tenho protetor solar que estou sem. E aí, em verão, né, gente? Aí, eu peguei um do fator 60, porque aqui tem piscina e tal. Então, é bom ter um fator solar alto. Aqui, é... Sabonete, o combo, né? Sabonete e hidratante de algodão, que está na promoção. Estou sem hidratante de algodão. Se tiver, eu tenho um. Então, eu aproveitei pra pegar um combo, que está com um preço super bacana. O que mais? Ah, tem um sérum que foi pedido de cliente, de quimicamente danificados. Ela tinha pedido numa outra vez que estava em promoção e estava em falta. Eu não consegui comprar de jeito nenhum, então, peguei pra ela. Gente, vocês não têm noção do brilho disso daqui. Fora da luz, da câmera, é um brilho tão bonito, as partículas de brilho. Aí, esse batom é lindo, compra. E você que é minha cliente, pode comprar comigo lá no meu espaço digital, tá? Isso daqui, o que é? Ah, máscara de cílios de faces. Minha amiga pediu uma máscara de faces, mega fantástica. Ela pediu a máscara e pediu um pó também. Aqui, quer ver? Aqui, ó. Ela pediu um pó tom claro 20, tá? Deixa eu abrir o pó, porque... Amiga, você vai assistir que eu sei. Vou abrir seu pó, porque tem muita gente que tem curiosidade na cor, né? Então, peraí, deixa eu abrir com cuidado pra não estragar. Pra mostrar pra vocês. Ó, essa é a cor do pó claro 20, tá? Ele é bem clarinho. Só pra vocês saberem. Tenho medo de virar aqui, que eu sou desastrada, né, gente? Pra virar é dois palitos. Então, pó claro 20 de faces. O que mais que temos aqui? Vem assim mesmo, tá, gente? Separadinho. Pra quem não sabe, vem separadinho. Temos... Ah, Nude Desiree e Lilás Psico. Batons de faces, que tá a mega promoção. Cliente pediu. Ó, esse é o... Lilás Psico. Pra vocês verem, vocês gostam de ver cor, né? Esse é o Lilás Psico. Ele é um lilás clarinho mesmo, deve ficar bonito na boca. E o... Nude Desiree. Ó. Que lindo? Bem bonito. Pedido de cliente. Aí. Que mais? Balmy. Para os lábios de faces. Aquele que fica com a boca coradinha, cor de saudável. Ele hidrata os lábios, gente. E ele tem uma corzinha de boca, de saudável. Não fica vermelho não, tá? Então, não se preocupa. Se você não conhece e não comprou porque ficou com medo, não fica vermelho. Tem vídeo aqui no canal que eu já mostrei. Ele fica com cor de saudável. A boca. Que mais temos? Ah, sabonete de Cronos. Peguei mais um no Espaço Digital. Por quê? Não fico sem. Peguei também, que estou sem vendir esses dias. Semana passada. Solução purificante de Cronos para pele oleosa. É o tônico para pele oleosa, tá, gente? É outro produto que eu também não fico sem. O que mais temos aqui? Ah, o gel de humor a rigor. Aqui tem os outros quatro. Eu pedi mais cinco. Então, agora eu vou ficar com dez. Pedir mais Cronos. Protetor, anti oleosidade. Claro, média. É da minha amiga também. Ela que pediu. E pedi mais um esfoliante para o rosto de Cronos, que eu não fico sem. Ah, aqui. Pedi três álcool gel de erva doce. Um já é da minha amiga. A gente acaba muito rápido. Então, só vou ficar com dois. É... Sai muito. Então, direto eu estou comprando. Não sei se vocês percebem. E Essencial Elixir. Essencial Elixir veio, né? Exclusivo no ciclo. E uma cliente que veio aqui, sentiu, ficou apaixonada. Ela pediu. Vou entregar para ela agora. E eu comprei mais um para o meu estoque, para não ficar sem. Essencial Elixir é muito gostoso. Ele tem um cheiro de mulher chique, elegante. Nada adocicado. É um cheiro fresco. Um cheiro de rosa. É um cheiro... Ele é maravilhoso, gente. Então, Essencial Elixir. Pedi dois. E foi isso. Chegou mais caixas. E vai chegar outro pedido que eu fiz ontem à noite. Meu Deus. Então, vai ter várias aberturas de caixa aqui. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau!